E não é que o presidente Mário Bittencourt resolveu quebrar o silêncio e falar sobre o assunto Maracanã, ele concedeu mais cedo, agora há pouco, uma entrevista ao programa Seleção Sport TV e o Mário detonou o Vasco, detonou a postura que o Vasco vem utilizando para forçar a administração do Maracanã, para tentar impedir a renovação do TPU, do Termo de Permissão de Uso, por parte de Flamengo e Fluminense e também falou sobre Thiago Silva nesta entrevista ao Seleção Sport TV e eu vou repercutir aqui com vocês, fazer uma rápida análise também. Hoje é dia de jogo, quem não assistiu o pré-jogo aqui no Canal do Leste, está convidado, volta aí porque o pré-jogo está no ar desde cedo, tudo sobre Fluminense e Paysandu, jogo que vale vaga nas oitavas de final, mas esse assunto é um assunto muito importante e eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês. Esse vídeo é um oferecimento da parceira aqui do Canal do Leste, da Bet7K, vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para você ir lá, fazer seu cadastro na Bet7K e concorrer, ainda dá tempo de concorrer à camisa retrô do Fluminense que eu vou sortear muito provavelmente na quinta-feira. Quem ainda não foi, é só ir lá, você tem que fazer apenas um depósito mínimo de R$20,00, fez esse depósito, tira o comprovante, tira um print do comprovante e manda para o meu e-mail que eu vou deixar aqui para vocês também. Não perca essa oportunidade, uma camisa linda retrô do Fluminense que provavelmente eu vou sortear em uma live aqui na quinta-feira, então se você ainda não participou, corre que ainda dá tempo. Então vamos lá, vamos ver o que disse o presidente Mariah Tenku e eu já adianto para vocês que é uma mudança de postura, o Fluminense parte para o ataque dessa forma, além das manifestações formais através da justiça, até então o Mário sempre, quando questionado em relação a essa questão do Maracanã, ele sempre meio que saía pela tangente, ele evitava o conflito, mas diante de tudo que tem acontecido nos últimos tempos, com um ataque mais aberto por parte do Vasco também, com decisões mais firmes na justiça também, parece que agora o Fluminense resolveu mudar a postura através do presidente Mariah Tenku e também partiu para o ataque. É a primeira vez que eu vejo ele falando de forma tão aberta assim em relação a esse assunto. Pois é, primeiramente é importante a gente deixar muito claro que nem Flamengo e nem Fluminense, que estão juntos na gestão do Maracanã já há alguns anos, jamais foram contra que tanto o Vasco ou o Botafogo utilizassem o estádio. O que acontece é que Flamengo e Fluminense são gestores do estádio, possuem compromissos com o estádio, compromissos com a manutenção do estádio, compromissos financeiros, compromissos de melhor estrutura. Foram investidos mais de 100 milhões de reais nos últimos anos. E o que se nota, o que a gente mostra, é que a partir do momento em que o Vasco foi assumido por uma empresa de private equity, que não é muito atento a esse assunto, são empresas que compram empresas quebradas, são fundos que compram empresas quebradas para tentar reestruturar e vender mais para frente, a partir do momento em que o Vasco... O ataque já começa aqui, está falando que é uma empresa, a 777 no caso, que compra empresas falidas para depois vender mais caro. Já começou aqui, já começou a pistolar para cima do Vasco. O Vasco vira uma SAF e passa a ser gerido por uma empresa de private equity, o Vasco passa a ter o interesse do Maracanã diferente do que ele teve nos últimos anos. Lembrar a vocês que em 2013, quando o Maracanã foi entregue à gestão de Flamengo e Fluminense, Vasco e Botafogo, na época, declinaram. Não fizeram o Maracanã porque alegaram um terção a januário e outro mandar os seus jogos no Engenharão. Mesmo assim, ao longo desses anos todos, tanto o Vasco quanto o Botafogo jogaram no Maracanã, desde que cumprissem, obviamente, o cronograma, que se deve especialmente à atenção do campo de jogo. Então, algumas coisas para vocês talvez não se lembrem, mas Flamengo e Fluminense fazem uma gestão compartilhada. Existe uma equipe que toca o estádio. Flamengo e Fluminense, por exemplo, no ano passado, deixaram de jogar alguns jogos no Maracanã para a manutenção do gramado. Vou recordar a vocês todos aí que tanto contra o Milionários da Colômbia quanto o Olímpia do Paraguai, na pré-libertadores do ano passado, o Fluminense teve que jogar em outros estádios que não o Maracanã, mesmo sendo o gestor do Maracanã, para poder fazer a manutenção do gramado. O Flamengo impediu a já frequente festa de final de ano dos ídolos, que é o maior ídolo da história do Flamengo, no final de 2021, justamente para que o gramado ficasse preservado para o início de 2022. Portanto, Flamengo e Fluminense, por vezes, deixam de jogar no Maracanã para a apresentação no gramado. E todas as últimas vezes que o Vasco foi à justiça e pediu para jogar no Maracanã distribuindo o cronograma, repito, porque Flamengo e Fluminense jamais se expuseram ao Vasco jogar no Maracanã desde que cumprido o cronograma do estádio. Só para você ter uma ideia, recentemente nós tivemos um investimento de 4 milhões de reais no gramado. O gramado passou a ser um gramado híbrido, que a gente chama. Compramos uma máquina também que faz a manutenção do gramado, especialmente no período de inverno. Então, essa falácia que a gente não deixa jogar um dia depois o outro, mas a gente às vezes joga, a gente só jogou nos últimos 10 meses uma vez um dia após o outro. Flamengo e Fluminense só jogaram uma vez um dia após o outro nos últimos 10 meses, que foi em razão da tabela da Libertadores que a gente não possui controle. E a outra única vez que se jogou nos últimos 10 meses um dia após o outro foi o Vasco ganhando na justiça de jogar e destruindo o gramado como aconteceu no último domingo. E vou dizer mais a você. As pessoas esquecem que o engenheiro também é um equipamento público da prefeitura. Esse caso da tabela é fato, é uma imposição da tabela da Comepol. A tabela da CBF você não tem que fazer os dois times remédios do estádio e vão jogar eventualmente dois jogos seguidos. Isso não significa que é uma regra, pelo contrário. O objetivo é que isso não aconteça. ...do Rio de Janeiro e que hoje é controlado pelo Botafogo. E assim, o gramado do Maracanã é uma porcaria há muito tempo, convenhamos. É um problema que já vem se arrastando há muito tempo, não é de agora. Então, o Vasco destruiu o gramado. O Vasco ajudou a destruir o gramado, mas provavelmente a gente teria uma paralisação em algum momento devido ao desgaste do gramado. Mesmo se o Vasco tivesse jogado esse jogo contra o Palmeiras. Porque já para esse jogo já estava muito ruim. Amanhã, então, para o jogo do Flamengo vai estar uma porcaria maior ainda. Então, é uma coisa também que é um problema crônico que tem. E agora há esse gramado misto, de grama natural, de grama sintética. E parece, parece também que não vai resolver completamente o problema. O Botafogo, que também é uma SAF, acabou de trocar o gramado do engenhão de grama natural para grama sintética. Que Flamengo e Fluminense, por exemplo, são contra. Flamengo e Fluminense são contra a instalação de um gramado sintético no Maracanã. Porque eu não sei se vocês sabem, nenhuma grande liga do mundo, em nenhuma grande liga do mundo, inclusive na Copa do Mundo, é permitido o gramado sintético. Mas, no Brasil agora está virando moda, porque querem transformar as arenas em arenas de shows. Que é justamente o que visa o fundo, que hoje é detentor das cotas principais do Vasco da Gama. Ou seja, é curioso que o dono do fundo não vem ver nenhum jogo do Vasco. Ele só vem ver o jogo do Vasco na semana em que está para renovar a TPU. Ou seja, me parece que o interesse do fundo é maior no Maracanã do que no Vasco. Assim, o interesse em ter o Maracanã... E toma aí mais uma porrada. ... a qualquer custo, para depois transformar o Maracanã numa arena de shows, ao invés de ser um estádio tipicamente de futebol. E é por isso que o complexo do Maracanã, não sei se vocês sabem, a gente tem que fazer a manutenção do Maracanãzinho também, que é justamente para que se possa usar o Maracanãzinho para outros eventos, preservar o gramado do Maracanã, o estádio mais famoso do mundo, preservar a grama, preservar a manutenção do gramado. Enfim, é muito curioso que as pessoas se esqueçam. O Fluminense jogou duas fases de Libertadores ano passado, um jogo em São Januário e outro no Tião, para preservar o gramado onde o Fluminense faz a gestão. Mas um clube que não faz a gestão do estádio, que não investe absolutamente no estádio. E aqui eu vou te dar um outro ponto curioso. No ano passado, nós tivemos um encontro coincidente, até na CBF, num sorteio de Copa do Brasil, eu, o presidente Landim e o Osório do Vasco. Nós ofertamos a ele, naquele momento, uma data de Vasco e Guarani. Um jogo quarta-feira à noite, que o Vasco estava na Série B. Nós ofertamos essa data. Ó, temos essa data para vocês jogarem. A resposta do Osório para nós foi muito obrigado, mas este não é um jogo maracanizável. E eu perguntei a ele o que seria um jogo maracanizável. E ele disse para mim, ah, o jogo que a gente sabe que não vai ter prejuízo. Quando eu, então, o perguntei, eu falei, pô, Osório, curioso, né? Então, você quer jogar os jogos que você acha que vão ser deficitários em São Januário, porque aí você, teoricamente, não tem prejuízo. E no jogo que você chama de maracanizável, você quer jogar no maracanã. Mas nós, Flamengo e Fluminense, investimos no estádio durante todo o ano. Aliás, há muitos anos a gente investe no estádio. Foram investidos mais de 100 milhões de reais na recuperação do estádio. A gente investe no estádio. Joga no estádio com chuva, com sol. Jogos do campeonato estadual durante a semana que são deficitários. A gente passa por todas as agruras para manter o estádio. Mas quando você acha que é um jogo maracanizável, você vai lá, entra na justiça e exerce o direito de jogar. Mas o jogo que você acha que você não vai ter lucro, você joga em São Januário, que o Rio de Janeiro é um estado com quatro clubes grandes, né? E apenas três estádios que comportam jogos de maior porte. Maracanã, São Januário e o Newton Santos, o Engenhão. O que eu estou te dizendo se comprova essa semana. O Vasco entra com a liminar, joga contra o Palmeiras, destrói o gramado, mas na segunda-feira próxima contra o Bahia ele informa para a CBF que quer mandar o jogo em São Januário. Porque um jogo segunda-feira à noite, teoricamente com menos público, não é maracanizável. Então, ele joga no Maracanã quando ele acha que é maracanizável e quando ele acha que não é, ele joga no estádio dele. E, nitidamente, o movimento é um movimento que o Vasco, antes de querer muito o Maracanã, o Vasco anunciou uma reforma em São Januário para aumentar a capacidade do estádio para 40, 45 mil pessoas, o que já demonstra que ele vai passar a jogar todos os jogos lá a partir do momento que ele tiver o estádio reformado. E aí ele vai fazer o quê? Vai largar o Maracanã e talvez o fundo de investimento use o Maracanã para shows. O que nós ofertamos tanto a Vasco quanto ao Botafogo? Que, obviamente, com todo o bom senso, respeitando o cronograma do estádio, quando o estádio tiver em condições de receber os jogos. E aí eu vou te fazer uma outra colocação. Há cerca de um ano e meio atrás, quando o Vasco ainda não havia sido comprado por um fundo de private record, eu almocei com o presidente Jorge Salgado, que é uma grande figura, que eu me dou muito bem, e lá naquele momento disse a ele o seguinte, olha, por que a gente não tenta chegar num acordo de já deixar entre 10 a 12 datas disponíveis para o Vasco ao longo do ano, obviamente avaliando a tabela, que você pode perceber, que a própria CBF, quando monta o Campeonato Brasileiro, ela sabe que o Vasco tem o estádio dela, o Botafogo utiliza o equipamento público, que é o engenhão, e Flamengo e Fluminense dividem o Maracanã. Nenhum estádio do mundo tem a quantidade de jogos que o Maracanã tem, por isso que os gramados são ótimos. Então, já divide para dois clubes. A CBF sempre bota Flamengo e Fluminense nas rodadas, um dentro e um fora, justamente por saber dos problemas de destruição do gramado quando se joga seguido. Então, assim, nitidamente... Esse era o caminho, né? Se tivessem a capacidade de chegar a um acordo e, olha, o Vasco, temos 10 jogos aqui para vocês ao longo do ano, no mês tal, 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 tal. Esse é o mundo ideal. Mas isso não acontece, infelizmente. E aí o ponto é esse. Os caras, o Vasco quer vir, quer jogar quando bem entender, a hora que bem entender e quando achar melhor, quando for conveniente. Aí é mole. Olha, eu já falei que mil vezes essa molezinha aí qualquer um quer, né? O que é diferente da questão de concorrer à licitação. Isso aí é outro assunto. Naquela licitação, qualquer um pode concorrer desde que tenha uma proposta. O Vasco simula um endurecimento da nossa parte, dizendo, ah, eles endurecem, por isso que eu vou à justiça. Esse endurecimento não existe. Existe um posicionamento técnico. Repito, que Flamengo e Fluminense já saíram algumas vezes no meio do Campeonato Brasileiro ano passado. Nós saímos novamente contra o Atlético Paranaense para jogar em volta redonda, porque nós tivemos que reformar o gramado novamente. Imagine você que naquele momento o Fluminense disputava o topo da tabela. Nós deixamos de ter um público de 40, 50 mil naquele jogo para jogar em volta redonda, justamente para não destruir o gramado. E agora o gramado está destruído depois de dois jogos seguidos no final de semana. O Flamengo nitidamente vai ter um preço durante a semana, vai jogar num gramado ruim. O Fluminense não joga essa semana, nós estamos aqui em Belém, vamos jogar depois em Fortaleza. Mas o Flamengo vai jogar nitidamente num gramado ruim, tanto no meio da semana quanto no final de semana. E o Fluminense contra o River na terça-feira jogará certamente num gramado totalmente destruído por falta de respeito do Vasco aos critérios técnicos. Mas reforçando, nunca houve nenhum tipo de intransigência no sentido de não flexibilizar para Vasco e para Botafogo. Mas, desde que se lembrem que o Engenhão também deveria ser flexibilizado e também deveríamos ser ouvidos se um dos grandes estádios do Rio de Janeiro deveria ter ou não um gramado sintético. Para encerrar, é lamentável que isso esteja sendo usado de maneira, na minha modestíssima opinião, de maneira leviana, forçando um suposto endurecimento clubístico, nada tem a ver com isso, de Flamengo e Fluminense, para que o Vasco possa se beneficiar. Mas eu vejo o interesse por trás disso tudo, que é nitidamente um fundo de private act olhando o ativo Maracanã, não para jogos, porque eu duvido que se tiver o Vasco a jogar todos os jogos lá ele vai deixar de usar São Januário, senão não teria sentido ele fazer uma obra em São Januário para a Epoal. E depois, nós possivelmente vamos ter o Maracanã, quem sabe, sem nenhuma crítica, para a gente ver Holiday on Ice. Ô Mário, eu não vou falar pelo lado do Vasco, não cabe a mim falar pelo lado do Vasco, faço um convite aqui que se o Vasco quisesse manifestar publicamente no programa, e aí, como o próprio contrato dessa sessão estabelece, vocês não têm como impedir o Vasco de jogar lá e você diz que nem é interesse da dupla impedir. Então a tendência é que a gente tenha a situação de hoje que não é ideal, é seguir assim, Então, vocês têm o organograma de jogos que vocês consideram o ideal para a manutenção do gramado, o Vasco vai querer jogar ali naquele domingo que vocês acham que não é cabível para o gramado, o Vasco acredita que vai obter vitórias na justiça como obteve agora. Então eu te pergunto, qual a solução? O que você acha que vai acontecer? Quais os próximos passos, já que a tendência é o atual cenário se manter? Ô Rizek, vai haver uma licitação em algum momento, Flamengo e Fluminense vão participar dessa licitação juntos porque já estão há muitos anos gerindo o estádio, a gente tem um compromisso firmado para isso e se a gente vencer a licitação e eu creio que a gente vai sair vitorioso não só pela experiência e pelas melhorias que a gente fez no estádio como pela maneira de saber gerir o estádio que o estádio sem dúvida alguma vocês que frequentam nos últimos anos com todas as dificuldades o estádio tem melhorado bastante, foram feitos muitos investimentos no Maracanã, eu creio que o Vasco vai ter que respeitar o que ficar determinado na licitação e na gestão do estádio que certamente vai constar uma cláusula que diz o que já existe hoje que os gestores do estádio definem um cronograma e que os outros clubes tenham o direito de jogar desde que respeite os concessionários repito a você eu estou usando o exemplo do Engenhão o Engenhão é uma concessão pública ao Botafogo e a gente quando quer jogar no Engenhão solicita ao Botafogo recentemente no Campeonato Carioca a gente solicitou em algum momento e o Botafogo nos disse desculpa nós arrancamos o gramado estamos botando o gramado sintético você não pode jogar aqui nós fomos jogar em volta redonda então assim e óbvio que a gente tem bom senso e eu disse isso ao presidente Salgado na época quando o Vasco ainda não havia sido vendido eu disse isso ao presidente Salgado o seguinte presidente se a gente chegar numa reta final de Campeonato Brasileiro da Série A o Fluminense não tiver mais nenhuma perspectiva no campeonato em termos de título ou de classificação para Libertadores num futuro próximo e obviamente o Vasco estiver disputando um jogo de grande relevância e requisitar a mesma coisa o Flamengo obviamente por questões de bom senso de segurança lá na frente a gente vai flexibilizar até porque nós somos homens de bom senso tanto eu quanto o presidente do Flamengo quanto os profissionais que fazem a gestão do estádio o que não pode acontecer com todo respeito é no ano em que depois de gerir o estádio por muitos anos Flamengo e Fluminense estejam disputando há quatro anos a final do Campeonato Estadual estejam disputando o topo do Campeonato Brasileiro já há alguns anos estejam disputando a Copa Libertadores todos os anos estejam disputando as fases finais da Copa do Brasil a todos os anos sejam os gestores do estádio tenham investido 100 milhões e tenham que jogar num campo destroçado durante a semana próxima toda porque uma decisão judicial uma liminar coloca um clube para jogar que repito fazendo aqui uma lembrança histórica um clube que há 10 anos atrás disse que não queria o Maracanã mas era um outro presidente era outra diretoria ok não nos importa isso o que nos importa é que falou naquele momento a instituição de lá para cá como eu disse a vocês curiosamente depois que o clube foi vendido para um fundo de private começou a querer olhar o Maracanã como a coisa mais importante da vida do clube quando na verdade a gente sabe que o clube priorizou todos os anos inclusive para pressionar adversários a jogar clássicos no seu januário eu já como presidente do Fluminense em 2019 enfrentei o Vasco às 11 horas da manhã num clássico São Januário porque o Vasco fez uma opção de jogar em São Januário para poder fazer pressão para fazer o seu caldeirão e etc então assim é muito importante que a gente faça essa pontuação histórica porque se a gente ganhar a licitação lá na frente o Vasco vai continuar certamente buscando a justiça nós vamos continuar defendendo e obviamente eu creio que em algum momento a justiça vai ter uma decisão de bom senso de entender que se é uma concessão pública a gente vai ter que ter no mínimo uma contrapartida caso isso aconteça porque é muito claro como eu disse a vocês que nós temos três estádios com capacidade de receber grandes jogos no Rio de Janeiro Maracanã Engenão e São Januário e é muito curioso que o Vasco só queira por exemplo jogar no Maracanã e não queira por exemplo mandar um jogo no Engenão como o Fluminense já fez e o próprio Flamengo já fez em momentos de recuperação do gramado do Maracanã e eu acho curioso a entrevista do investidor do Vasco no final de semana foi muito curiosa foi assim a gente viu realmente que o gramado está muito destruído mas nós temos uma empresa que sabe fazer a gente está cuidando do gramado há um montão de tempo e agora ele vem o gramado está ruim mesmo a gente jogou aqui dois jogos seguidos aí destruiu e agora a gente tem uma empresa lá nos Estados Unidos que sabe fazer o que eu escrevi uma pessoa essa semana que enfim cuida dessa parte com a gente foi o seguinte eu queria ver se fosse o contrário se o investidor brasileiro chegasse lá nos Estados Unidos destruísse um patrimônio público americano um gramado e dissesse olha nós temos uma empresa lá no Brasil que sabe cuidar disso aqui a gente veio destruir mas a gente tem uma empresa lá no Brasil que sabe cuidar disso eu duvido que saísse de lá bom, aí eles encerram eles encerram o assunto de Maracanã e pulam para o assunto do Thiago Silva reparem na reação do Mário quando o Rizek faz a pergunta do Thiago Silva chamou a atenção e gerou especulação na eliminação do Chelsea negra dos campeões o Thiago Silva em tom de despedida se dirigindo aos torcedores do Chelsea muito emocionado pode ser uma despedida apenas da Champions porque no ano que vem o Chelsea não jogará a competição muito dificilmente jogará a competição ou alguns tricolores pelo momento do time se animaram será que o monstro está voltando? trouxe a informação que é do companheiro Vitor Sérgio Rodrigues de que o Thiago Silva anda muito ativo nos grupos de WhatsApp com jogadores do Fluminense com membros do clube existe essa possibilidade Mário? você já abriu um sorrisão existe a possibilidade depois de trazer o Marcelo a sua defesa ter o Thiago Silva em breve? bom, Rizek você sabe que primeiro você você sabe a admiração que eu tenho por você vocês todos aí vocês são grandes profissionais de imprensa e sempre acabam tirando esse sorriso da gente aí quando vocês querem o que eu posso dizer a você é o seguinte o Thiago já disse por diversas vezes que tem o interesse de encerrar a carreira dele no Fluminense de voltar para casa assim como o Marcelo voltou para casa recentemente eu já tive N conversas com o Thiago e a última conversa que eu tive com o Thiago a gente fala por WhatsApp enfim nós temos uma relação próxima a última conversa que eu tive com ele foi antes dele renovar o contrato com o Chelsea para tentar trazê-lo para a temporada deste ano ele me disse presidente eu vou jogar mais um ano quero jogar mais uma Champions no Chelsea e renovou o contrato até meio de 2024 ele falou depois a gente conversa para o meu retorno no futuro o que eu posso te dizer hoje sendo muito claro com vocês ele tem um contrato até meados de 2024 com o Chelsea e neste momento nós não temos nenhuma conversa de retorno antes desse prazo neste momento não existe eu falo isso porque as coisas no futebol são dinâmicas eu dei a primeira entrevista sobre o Marcelo para você depois que o Marcelo chegou eu disse a você que o nosso combinado com o Marcelo é ele vir de presente de aniversário no meio do ano quando terminaria o contrato dele com o Olympiacos mas as coisas modificaram lá ele rescindiu antes do tempo e a gente trouxe ele antes daquilo que a gente previa que é um sonho um desejo trazer o Thiago sim de qualquer forma por questões de janela ele só poderia vir no meio do ano hoje neste exato momento que eu estou dando a entrevista a você não existe absolutamente nada caminhando nesse sentido porque ele ainda tem um ano de contrato com o Chelsea mas a gente sabe que se ele por um acaso caminhar lá de uma forma que ele sinta que vai interromper o vínculo e que a gente possa trazê-lo ainda este ano para fazer encorpar ainda mais o nosso time que já vem jogando um bom futebol enfim um futebol vistoso porque a gente disputando grandes competições e buscando os títulos das três competições que a gente está disputando a gente teria o maior prazer em tê-lo de volta já vou aproveitar que estou aqui ao vivo e convidar ele se ele quiser interromper lá e vier para a gente buscar esse título da Libertadores da Copa do Brasil e do Brasileiro obviamente que a gente vai recebê-lo de braços abertos dentro das nossas condições ele sabe disso a gente já conversou sobre isso assim como o Marcelo veio dentro das condições que o clube tem que são condições ainda de um faturamento bem mediano perto de outros clubes de futebol brasileiro com condições ainda de folha muito abaixo do que a maioria dos clubes que disputam os títulos mas a gente tem toda a vontade de tê-lo de volta e também não vou negar acho que foi a Renata que falou que ele tem contato sim com jogadores aqui com pessoas da Comissão Tec é o caso do Marcão que é muito amigo dele todos se falam nós temos uma família aqui eles se falam muito por WhatsApp o nosso grupo Rizek é um grupo muito diferente assim no sentido positivo o nosso grupo quer que os jogadores venham o nosso grupo queria muito que o Marcelo viesse o nosso grupo quer muito que o Thiago venha então os jogadores realmente falam com ele vem logo vem logo e eu também como torcedor eu sou fã do Thiago três vezes eu sou fã como torcedor eu sou fã porque eu fui advogado do clube no período em que ele jogava aqui então eu tinha contato com ele há 10, 12, 15 anos atrás e sou fã como presidente então Thiago a hora que você quiser sem nenhuma pressão no seu tempo as portas do Fluminense vão estar abertas com o seu retorno tomara que seja esse ano ainda para a gente buscar esses títulos que o nosso grupo tanto merece falar em gol da rodada é o que a gente elege então é isso está muito claro foi o que eu falei para vocês ontem nada vai acontecer enquanto ele não renovar enquanto ele não romper não rescindir o contrato com o Chelsea como o Marcelo fez lá a partir do momento que ele rescindir para mim está muito claro que vai acontecer claro depende do Thiago Silva ele tem que querer voltar foi como o Marcelo rescindiu quero voltar vou voltar agora está nas mãos do Thiago Silva e dentro das condições do clube ele queria ficar no Chelsea para jogar mais uma Champions só que o Chelsea não vai jogar a Champions ano que vem fez uma temporada muito ruim e não vai jogar a Champions ano que vem então pode ser que tenha uma vontade do Chelsea interromper essa inovação de contrato para dar uma enxugada no elenco justamente porque não vai disputar a Liga dos Campeões e também isso certamente vai aumentar ainda mais a vontade do Thiago se ele tem de fato esse desejo de voltar para o Fluminense como ele já manifestou como o próprio presidente falou isso vai certamente aumentar o desejo dele de voltar antes de voltar agora e tentar quem sabe ganhar uma Libertadores já no seu retorno ao Fluminense seria mágico seria incrível seria demais mas é o que eu falei para vocês por isso eu não vou ficar assim tem isso não vai acontecer nada enquanto ele não romper o contrato enquanto ele não rescindir quando ele rescindir o Thiago Silva vai voltar para o Fluminense a não ser que ele não queira então é isso foi o que eu falei foi o que eu falei no vídeo de ontem vamos aguardar eu acho que em breve nos próximos dias a gente vai ter novidades sobre isso mas não tem como criar a expectativa e já ficar com aquela ansiedade imaginando Thiago Silva Marcelo e esse time do Fluminense dentro de um time que já está jogando para caramba que já está mostrando que vai brigar pelos títulos não dá realmente para conter a empolgação é isso galera deixa o like é isso o comentário mas sabe tamo junto tamo junto no pós-jogo aqui no canal do Lessa de Paissandu e Fluminense com Alexandre Vassoncelos e Renan Reis do Laranjo tranquilo valeu galera